Oi gente, videozinho de esmaltação das mãos aí pra vocês, esmalte usado é o Lua Crescente da marca Visela ele é um meio perolado, cintilante, maravilhoso demais, dá conta, um azul perfeito eu já passei ele na minha unha, gente super durou né passei minha primeira camada, não fiz a minha palitação, comecei fazendo a minha segunda camadinha já fazendo a minha palitação, e vocês vão ver gente, a diferença entre duas camadas e três camadas pena que as minhas clientes elas não gostam das três camadas, mas a terceira camada faz muita diferença eu termino com a terceira camada e não passo extra brilho, só passo extra brilho quando o esmalte fica fosco ou quando dá bolinha, então assim, foi assim que eu aprendi né mas minhas clientes não gostam de três camadas, elas gostam só de duas mas a terceira camada dá outra cor pro esmalte olha pra vocês, é a diferença entre a terceira camada e a segunda olha pra vocês, é o brilho que dá com três camadinhas e gente, não sai fácil, super dura na unha eu na minha unha, eu tô fazendo essa técnica das três camadas e tá durando uma semana então assim, é maravilhoso demais dar conta né eu tô apaixonada por essa técnica conheço essa técnica já há muito tempo né porém, como eu disse pra vocês, minhas clientes não se adaptaram a essa técnica de três camadas mas, nossa, eu gosto bastante quem dera se elas deixassem eu fazer né mas eu sempre respeito a vontade delas né essa clientinha aí, ela é um amor eu falei pra ela, vamos passar três camadas porque esse esmalte, ele é bem ralinho e tal aí ela falou assim, cá, pode fazer do jeito que você quiser confio em você e ela ficou apaixonada demais né ela gostou demais dar conta desse azul é, a gente não, eu não finalizei essa unha eu não finalizei com um extra brilho porque não, não houve necessidade eu achei que ele já tava super brilhoso não deu bolinha nem nada então, não achei que havia necessidade de finalizar com um extra brilho né e eu já quero aproveitar pedir vocês pra me seguirem tanto aqui quanto lá na rede vizinha né espero que vocês tenham gostado e é isso gente deixem bastante like aí pra mim pra me ajudar no engajamento do vídeo e tamo finalizando né com o meu removedor maravilhoso da Cinco Lotex por isso que sai bem fácil fiquem aí com esse resultado de milhões um beijo e aí ando